Salve, salve galera do canal, em 4 e 2 rosas, quem nos fala de novo sou o Eduardo Bom galera, hoje eu estou aqui com a tampa do reservatório do arrefecimento, na água do radiador, beleza? Então ela está aqui, ó Alguns vídeos atrás eu fiz um vídeo que eu falava que essa tampa aqui dá um vazamentozinho Que ela começa a deixar sair o vapor de água Aí eu fui comprar um reservatório e a tampa no Mercado Livre Originais Eu gastei em torno de 150 reais com a tampa e o reservatório Só que ainda assim continuo perdendo água, né? A água continua baixando, já investiguei de novo se é junta de cabeçote, se está indo água para o óleo Procurei, sabe? Procurei diagnosticar aqui e nada Comprei essa tampa da Floreo, né? Aqui, essa tampa dessa marca Floreo Que é uma marca aí bem conhecida no Mercado Custou 38 reais no Auto Peças, beleza? Ela não é original E eu vou trocar, porque, poxa, eu botei um original E o meu carro está dando esse defeito que eu vou mostrar aqui a vocês Então, ó, ó, nem pressão não tem essa tampa Pronto, saiu um pouquinho de pressão agora Ela nem pressão direito não tem Olha do lado dela, presta atenção que lá dentro, aqui do lado Está ensopado de água e ela trabalha assim Não venha dizer que, ah, quando você virou escorreu Não, quando eu tirei ela aqui, ela escorreu para cá É justo ter água aqui Mas ali, ó, está tudo umedecido Porque ela está deixando a pressão ir embora Beleza? Então, está aqui o fluido de arrefecimento Tem um pouquinho já de... Eu troquei na semana passada O fluido, gravei um vídeo e tal Aí está aqui, ó Eu coloquei o aditivo e está um pouquinho sujo lá Porque é normal, essa sujeira vai... Vem lá debaixo do fundo do bloco e não dá para limpar Ela vai ficando aí, beleza? Então, o que acontece? Eu vou aplicar a tampa nova Beleza? Se você observar, está tudo molhado ao redor, né? Deixando a água ir embora Beleza? Está vendo? Aí, ó, eu vou aplicar a tampa nova Beleza? A água já saiu aqui fora Vou ligar o carro, tudinho Vou aplicar a tampa nova aqui, ó Ó Pronto, apliquei a tampa nova Vou ligar o carro aqui e testar aí para ver Como é que fica, né? Como é que vai estar aí a... Agora a questão aqui do arrefecimento do carro Se vai resolver, se não vai Se ela vai vazar também, né? Apesar que ela entrou bem... Bem frouxinha aqui, né? Ela entrou diferente dessa outra aqui Né? Eu optei por comprar ela Adoro, comprou uma marca Vusa Sim, eu comprei uma marca Vusa Porque, poxa Uma original está me dando dor de cabeça, cara Quanto mais uma... É... Uma... Vou comprar uma similar agora, né? Porque eu já usei essa marca aí em outros carros que eu tive Mas, ó Até essa aqui mesmo também, ó Não está tão apertada não Tá vendo? Isso aqui é mais da rosca Que é meio injustinha Tá vendo? Que a gente vai colocar aqui, ó Tá vendo? Pronto Vamos ligar o carro e ver aqui Como é que vai se comportar aqui o arrefecimento Beleza? Pronto, amigos Voltei aqui O ventilador já disparou duas vezes Eu tenho que fazer outra coisa aqui Aí eu não filmei, né? Senão eu ia perder muito tempo Então tá aqui, ó Mostra aqui o reservatório Pronto O ventilador parou agora, né? De, ó Ainda tá funcionando, aliás Tá vendo, ó Funcionando A temperatura tá em 96 graus Beleza? Tá funcionando ainda 95 Parou agora Caiu pra 94 Agora que o ventilador parou Parou que o ventilador parou A água tá aqui, né? Porque aos poucos ele vai É... Aumentando a pressão E a água vai baixar de novo Vai chegar no máximo Onde tava, né? Pode ver Tá até alto A medida que for tendo pressão aqui Que a tampa tem que manter essa pressão E claro que a tampa, assim Tem que deixar sair um pouco, né? Pra evaporar Porque a água não Não aquece e não vira vapor Então A pressão vai ter que sair Então mesmo a tampa nova Vai haver uma baixa Então não tem como Um pão de correr Aqui tava Tá todo rosado aqui fora Eu dei uma enxugada Não mostrei aqui a vocês Mas É... Era sinal que Essa tampa aqui Tá deixando a pressão ir embora A pressão da água, né? Eu vou guardar ela Eu não vou jogar fora Que aí você vira O carro original Veio com defeito Mas ela tava Atuando aqui Então assimilar Vou deixar aqui mais uns dias E vou testando ela Aí vou olhando direitinho Essa aqui eu vou deixar dentro do carro Pra ver aí, né? Fiquem atentos aí É... A tampinha do reservatório, né? Pra ver se não é ele Que tá deixando fugir aí A pressão de água Beleza? Então Eu vou deixar aqui Beleza? A do meu carro Aí não Já tá até mais Tá até com mais pressão Tá vendo? Ó, ó Pra ela abrir, ó Tá até mais forçado, né? Tudo que aquece Ela vai dilatar Então vamos ver aí O que é que vai dar agora E é isso aí, galera Então essa é a dica de hoje aí Tampa do reservatório Novamente Tá tocando nesse assunto Cuidado aí Com a tampa do reservatório, né? Aí vai dizer Ah, trocou o original Pelo assimilar Foi Porque se é o original Só o original Tá dando outra cabeça Então vamos apostar aqui No assimilar Pra ver se resolve Beleza? Então é isso aí O vídeo de hoje, galera Meus amigos Muito obrigado Mais uma vez Por estarem me acompanhando Eu desejo agora A vocês Fiquem com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui! Fui!